A Rafa Ah, você torce pela Rafa? Eu torço pela Thelma Não, a Thelma nem pensar Gente, posso falar uma coisa? Você pela Thelma é racismo Quê? Nossa Você vai ser muito criticada, tá? Eu não vou nada, porque é o seguinte Estormulo tá botando nela porque ela é negra, coitada Claro que não, garoto É, sim Você não assiste Big Brother, gente Claro que eu assisto, posso falar? Ela semana passada que ela ganhou uma provinha Se você achando, humilhou todo mundo E aí? Claro que não A Mari foi super errada falando que deu a prova pra ela Mari não deu prova pra ninguém Ela só porque ela quis Não, não, não Quer ver, por exemplo? É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho A Maju Coutinho, ela é péssima, ela é horrível Ela é péssima, ela é horrível Ela fala tudo errado Eu assisti hoje, ela é errada Ela só tá lá por causa da cor É o oposto Gente, eu não tô acertando nisso A carreira dela, qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ela ser xingada Depois eu tomo lá de todos por Maju Não sei o que, por Maju Ela não tem uma carreira Ela nunca foi repórter de campo Ela fala tudo errado Hoje ela deu três Eu, como diretor de televisão, maravilhoso Eu vou te falar Ela, ela lê o TP errado Ela não sabe ler Então ela vira e fala assim, ó E confirmado, mais 150 mortos na Itália E agora a gente tá falando com o Judy Paula De Vidigal, chegou em São Paulo Você fala, hã? 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 Gente, que...